Tá bom? Olha, durante os três dias no Centro de Convenções aconteceu aí o Nordeste Tech, a Feira Nordeste Tech um evento que foi top, gente trouxe o poder das tecnologias através das inovações e proporcionou conhecimento e diversão ao público vamos conferir como foram aí esses dias Dos dias 14 a 16 de julho, o Centro de Convenções de Teresina sediou o Nordeste Tech Feira de tecnologia que reuniu startups, empresas, investidores e entusiastas da tecnologia e da inovação Bem realista o jogo aí, ó Eu gostei bastante e deu pra desestressar um pouquinho também aqui da realidade É muito virtual, mas parece real Tá com medo não? Com entrada gratuita, o evento veio para impulsionar o setor tecnológico e oferecer uma programação diversificada ao longo de três dias É um evento que nasceu no ano de 2023 o Nordeste Tech, que tem uma... a gente prospera muito para os próximos 10 anos em termos de feira, de evolução são três pautas importantíssimas e principais que é o digital, a evolução das startups, essa aceleração e o final, o domingo, o grande dia, que é o dia do gamer, né? que é o... o Brasil é o terceiro maior consumidor de games do mundo e foi uma combinação de paixão de todo mundo aqui que está na organização Eu, por ser formado na publicidade de marketing e mídia social, queria trazer um pouco disso, da minha formação, para a feira No segundo dia de evento, as atrações ficaram por conta da cofundadora do Reclame Aqui, Gisele de Paula Urias Moura, diretor do Grupo Meio Norte de Comunicação e Vitor Hugo Almeida, presidente da Invest Piauí Estou muito feliz com o resultado do Nordeste Tec, né? Acho que o Grupo Meio Norte de Comunicação, a Calou Produções essa parceria com a Estação Ui, com o João, com o Tataya, com o Júnior é uma parceria que tem conseguido, conseguiu realmente o seu objetivo fazer um evento de grande valia para o Estado um evento estruturado, que trouxe um público grande e que vai virar, sem dúvida alguma, uma marca para o Estado do Piauí Além de palestras, há jogos, exposições e o que há de melhor na tecnologia Está incrível, eu visitei muita gente, eu fui passando nos stands Então acredita que até desse brinde que eu gostei, não, gostei de tudo aqui, até do brinde Estou me divertindo muito e achando muito legal, gente Estou gostando muito, na realidade eu já conheci o tipo de evento O Nordeste Tec em si é o primeiro que estou assistindo mas já tinha conhecido outros eventos da mesma natureza, né? Agora dela já é o primeiro, é a primeira vez que ela vem Esse evento é de muita importância porque a gente está fomentando uma área de tecnologia que tem que ser expandida porque é o que está em alta no mundo hoje em dia E o Piauí tem muita coisa boa para trazer nesse sentido Tanto na questão de projetos inovadores, tanto com financiamentos inovadores E a gente aqui no Oxo, a gente está pretendendo ingressar também nessa onda de novas tecnologias e tudo mais com o nosso banco A Boa FM, a Rádio Jovem, não poderia ficar de fora de um evento de tecnologia como o Nordeste Tec Estamos aqui inclusive ao vivo, direto para a rádio e TV, canal 20.2, com toda a equipe da Boa FM Já no domingo, último dia de evento, os palestrantes foram influenciador digital e jogador profissional de Free Fire Bruno Goss, conhecido como Nobru Fico muito desonjado por tudo isso que está acontecendo, até porque é a minha primeira vez aqui em Teresina, Piauí no caso Então, pô, estar participando no Nordeste Tec com certeza é um feito muito importante para a minha carreira Além do jogador profissional de CSGO e bicampeão, Taco Tanto quem não conhece muito do mundo, tanto para quem conhece vai ser uma palestra muito completa, muito legal abordando temas aí bem legais desse mundo eletrônico, da tecnologia e mais a minha modalidade, que é o Counter Strike, que é o CS, mas também abrangindo outras partes aí Personagens de filmes, animes, HQs e símbolos da cultura pop desfilam pela primeira edição da Feira Nordeste Tec O terceiro e último dia de evento é marcado pelo concurso que vai premiar as melhores fantasias de cosplays da região Minha primeira vez, na verdade, eu sou maquiadora artística e aí eu vi a oportunidade, né, no Nordeste Tec que resolvi me arriscar a fazer um cosplay e deu super certo Eu super recomendo, tanto para pessoas que ainda não conhecem esse meio geek cosplay, né que também não tiveram a oportunidade de usufruir ainda de um evento desse poste e que nós nos sentimos muito valorizados A programação está incrível, eu acho que eu já joguei várias vezes repetidamente nos videogames tirei foto com muita gente Essa feira coloca Teresina e o Piauí no centro desse ecossistema tecnológico que na minha visão, enquanto governador do estado, eu tenho falado muito nisso é o futuro das oportunidades A gente quer fazer do Piauí um celeiro de programadores um celeiro de profissionais da tecnologia porque aí as possibilidades são ilimitadas Você pode estar aqui em Teresina, trabalhando numa multinacional como já acontece hoje em Teresina, em Parnaíba e em outros locais do Piauí Estão de parabéns, todos os organizadores, aqui o nosso amigo Rias, o Yeltson Todo mundo que se somou a Invest Piauí na pessoa do Vitor Uco A Secretaria de Educação está aqui, o Alston Bandeira Todo mundo que se empenhou em trazer, tem de melhor, de tendência nessas áreas que eu citei aqui O governo do estado vai investir cada vez mais nisso Então o Piauí vai virar uma referência em tecnologia, Teresina em especial A história que a gente fala do Piauí Que filho de peixe, peixinho é? Então, gente, olha o Paulo Guimarães tem grandes filhos E eu sou assim, impressionada realmente O quanto que os filhos do nosso PG Cada dia que passa eu fico assim, mais impressionada com o talento deles O João Paulo, que é o filho mais novo, né, do Paulo É o responsável aí pela Nordeste Tech Junto com o Yeltson Vasconcelos e outras pessoas que estão junto Mas ele assim, lá na cabeça mesmo de tudo, né O João Paulo, parabéns, viu? A gente ficou aí impressionada Eu tô assim, impactada realmente com essa feira Com a Nordeste Tech Olha ali o João Paulo Que menino inteligente danado, viu? Visionário igual o pai Ele realmente disse, olha, vamos fazer a Nordeste Tech E vai ser um verdadeiro sucesso E o Yeltson Vasconcelos, o Urias Moura, toda a equipe da Rede Meio Norte de Comunicação Mas assim, eu queria sim dar os parabéns aí pro João Paulo Porque, olha aí o João Paulo, gente Eu vi esse menino uma criança E como é lindo de ver, né? A família crescendo, o pai tem os seus filhos E os filhos cada um dentro das suas áreas Atuando bastante, fazendo o que gosta, fazendo com amor E o João Paulo, desde o primeiro momento Pensando aí nessa feira Realizando aí essa feira Que é a Nordeste Tech João Paulo, parabéns pra você Eu digo assim, que a tia Carla tá muito orgulhosa de você, viu? Eu acho que o João Paulo tem a idade da minha filha, da Luís Eu vi ele um pequenininho, uma criança E hoje a gente vê aí É por isso que eu falo sempre pra vocês A importância da família A importância dos pais, das mães, dos filhos Essa conexão com os filhos Ela é muito importante pra que eles se tornem adultos De muita responsabilidade, né? Adultos que consigam...